Sou Ronaldo, muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos Igual a todo brasileiro, eu sou guerreiro, às vezes caio, mas eu me levanto Sou Ronaldo, o desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto E se o mundo é uma bola, a gente tem que entrar de sola pra ganhar o campo Eu não me timido e bato pra cima e só me contento ouvir a galera doando esse canto Vamos nessa! Vai ser como sempre for, meu irmão! Ronaldo, sou Ronaldo Nasci no Rio de Janeiro, o Alô, o Beto Ribeiro, minha área, eu sou Ronaldo Jogo na linha, nove a linha, ninguém taxa, eu vim primeiro, o artilheiro, eu sou Ronaldo O meu desejo é ser criança e não perder a esperança de ver o jogo mudar Eu sou Ronaldo A minha fome é de bola, a minha sede é de gol, a nossa rede, eu sou Ronaldo Sobre sua, minha camisa, conquista minha divisa, eu já aprendi que eu sou Ronaldo E se você não acredita que eu não sou de fazer pita, é só esperar pra ver E quando o tempo é de copos, quem que fica ligado? Mais de 170 milhões, sou Ronaldo, R9, todo mundo sabe Ômega, tu é Ronaldo, o Brasil é e eu também sou Qualquer problema é meu compadre, tiro de lenda, tô sempre bom Já ouviu a patata de chuteira, perrengue é rete passa Eu nunca tô de bobeira, a bola quica